Muito bem pessoal, vamos então ao protocolo de ATM. ATM é articulação temporomandibular. Para fazer esse exame, o paciente vai entrar com primeiramente a cabeça em decúbito dorsal. Bom, pode ser usado dois tipos de bobina, a bobina de crânio, rotina, ou a bobina de ATM ou uma bobina de superfície. Quem determina como é feito ou com qual bobina é feita, isso é exatamente a equipe médica, tá bom? A ATM, ela é realizada com o paciente com a boca fechada, daí você não precisa estar apertando, basta estar com a boca encostada e tudo bem. E uma recomendação que eu já faço agora, nesse momento, é que você oriente o seu paciente a estar relaxado. Ele não pode estar apertando, porque essa musculatura, ela aumenta o tônus quando está fechada com força e esse tônus muscular faz borrar as imagens. E aí você perde em termos de qualidade. Também são feitas sequências com o paciente com a boca aberta, tá? Como é que é feita? Você precisa colocar um abaixador, um grupo de abaixadores de língua, como esse que você está vendo aqui. Então coloca na boca E aí você faz as sequências com a boca aberta. Eu recomendo agora para vocês que você faça a sequência com a boca aberta. Quando a máquina estiver parada, você peça para o paciente tirar os abaixadores. Por quê? Porque isso cansa ficar com a boca há muito tempo aberta. Imagina você uns 15 minutos com a boca aberta, direto, sem pausa. Isso cansa e pode ser que você nem consiga fazer o estudo. E aí você faz dessa forma alternando e conforme você prepara a sequência, calibra a máquina. Quando estiver no ponto de fazer a sequência, você coloca os abaixadores de língua e realiza a sequência. E um outro grupo de sequência, também realizado no estudo de ATM, é o estudo em protrusão. O que é a protrusão? A protrusão é um movimento em que você coloca a mandíbula adiante da arcada dentária superior. Olhando de lado, você faz esse movimento. Também deve ser feito esse movimento de protrusão, somente com a máquina calibrada e com a sequência já programada. Mas daqui a pouco eu vou mostrar a programação e aí eu falo sobre tudo isso em detalhes. Eu mostro direitinho. E aí você também ainda tem uma sequência que é a sequência dinâmica. Como é realizada a sequência dinâmica dentro do protocolo de ATM? Ela é realizada da seguinte forma. Você deve planejar um corte, em sagital, eu também vou falar em detalhes daqui a pouco. E aí você deve colocar os abaixadores de língua aqui na boca. E realiza a primeira sequência. Daí o que você faz? Você deve tirar dois abaixadores de língua, que nem eu estou fazendo aqui. E aí coloca de novo na boca. Ajeitando, coloca na boca. Faz um novo corte. Esses cortes são realizados dentro da mesma sequência. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou mostrar. E aí vai tirando e realizando. Até que fique dois. E aí você faz também. Tira e faz por último com a boca fechada. Tira gradualmente para a boca. Exatamente e fechando. Por quê? Porque depois você vai pegar esse grupo de imagens. E fazer a animação gráfica que você vê do lado. Tá? É dessa forma. É para isso que a gente vai tirando os abaixadores de língua. Você anima e vê essa animação aí. Isso é muito importante para ver a dinâmica desse movimento articular. Tá? É para isso. Esse é um estudo que não injeta contraste. Tá bom? É confortar seu paciente. Proteger seu paciente. O zero é feito aí realmente na região da ATM. Paciente para dentro do túnel. E vamos à programação desse importante estudo em ressonância magnética. Ressonância magnética da ATM. Muito bem pessoal. Vamos ao importante estudo da ATM. No estudo da ATM. Deveremos realizar séries com a boca fechada e com a boca aberta. No grupo de sequências com a boca fechada. Deveremos realizar as seguintes séries. Sagital DP. Sagital T2. Sem supressão da gordura. E o coronal T1. No grupo de sequências com a boca aberta. Deveremos realizar as seguintes séries. Sagital T2 estrela. Ou T2 gradiente. E uma sagital em DP. Essas séries são sempre realizadas no estudo rotina de ATM. Além dessas séries. Temos como opcional a série em protrusão. Que deverá ser realizada em DP. E o estudo dinâmico da ATM. Que deverá ser realizado em T2. Inicialmente. Deveremos fazer imagens localizadoras. No plano axial. Para o planejamento. Feito as imagens localizadoras. Você deverá planejar uma série em três planos. Para facilitar o planejamento das demais séries. Assim que realizadas as imagens localizadoras. Deveremos planejar a primeira série principal do estudo. Que é a Sagital em DP. Que deverá ser realizada com a boca fechada. Para planejar esta série. Deveremos traçar um pequeno eixo imaginário no cônjulo da ATM. Exatamente como visto na imagem axial. Na sequência devemos aplicar os cortes neste local. Que devem seguir perpendiculares ao pequeno eixo imaginário. Essa série deve ser planejada nas duas articulações simultaneamente. E seguir o sentido látero-medial. Como mostra a seta. Para mostrar toda a ATM. Deveremos planejar oito imagens em cada uma das articulações. E a espessura destes cortes. Deve ser de 3 milímetros com 0,3 milímetros de espaçamento. Sagital T2 sem supressão da gordura. Essa série também deverá ser realizada com a boca fechada. O planejamento deverá ser exatamente igual à série anterior. Para que o médico radiologista faça a análise comparativa. A diferença desta série para a anterior está apenas na ponderação. A próxima série principal do estudo deverá ser realizada no plano coronal e ponderada em T1. Essa sequência deverá ser programada e realizada com a boca fechada. Como mostra a filmagem na sua tela. Para programar essa série. Deveremos usar a imagem localizadora do plano axial. Traçamos novamente o eixo imaginário pelo cônjulo. E aplicamos paralelamente a este eixo. Cerca de 10 cortes de planejamento. Esses cortes devem seguir no sentido pós-tero anterior. E o FOV de aquisição deverá ser bem pequeno. Com cerca de 12 centímetros. Para mostrar somente a área da articulação. O FOV de minuto. Como mostra as imagens em sua tela. Direciona o estudo dando mais ênfase. Ao que realmente interessa ao paciente. E ao médico solicitante. Essa série deverá também ser realizada nas duas articulações. Porém, separadamente como visto aí em seu monitor. A seguir, deveremos entrar na sala de exames. E colocar os abaixadores de língua na boca do paciente. Para mantê-la aberta. E em seguida fazer novo localizador axial. E outro em três planos. Uma dica. Entre as sequências. Poderemos ainda pedir. Que a paciente retire. Os abaixadores de língua. A fim de aliviar a articulação. Enquanto programamos. E calibramos a máquina. Para a próxima série. Sagital T2 Estrela ou T2 Gradiente. A seguir, deveremos planejar a série. Sagital T2 Estrela ou T2 Gradiente. Essa série deve ser realizada com a boca aberta. E também no plano sagital. O planejamento deve ser idêntico ao planejamento das sagitais realizadas com a boca fechada. Ou seja, perpendiculares ao pequeno eixo da articulação. A próxima sequência é um sagital em DP. Que deverá ter sua programação copiada do sagital T2 Gradiente. Assim como deverá ser realizada com a boca aberta. Série. Série opcionais. Protrusão. Protrusão. Poderemos ainda realizar uma série no plano sagital. Com o paciente realizando a manobra de protrusão. Essa série deve ser programada da mesma forma como programamos as séries sagitais. Como a protrusão é uma manobra que incomoda o paciente por forçar as articulações, recomendo que você peça que o paciente faça a manobra somente após a máquina ter feito a calibração. Outra dica que deixo é que você diminua sempre que possível o tempo de aquisição, garantindo assim que seu paciente fique com a mandíbula em protrusão durante toda a aquisição da sequência. Esta série deverá ser realizada e ponderada em DP, sem supressão da gordura. Sequência dinâmica A sequência dinâmica tem o objetivo de mostrar possíveis alterações no trajeto articular nos diferentes posicionamentos da mandíbula, assim como elementos livres dentro da cápsula articular. Esse estudo deverá ser realizado em uma única série. E nesta mesma série, deveremos realizar nove imagens em cada uma das articulações, com a mandíbula em diferentes posições, porém em uma única locação. As imagens dessa série são ponderadas em T2, sem a supressão da gordura. Para começar o estudo dinâmico, deveremos fazer um localizador com a boca do paciente aberta e apoiada em 16 abaixadores de língua, como mostra a filmagem. O número de abaixadores utilizados deverá ser avaliado junto com o paciente, conforme a possibilidade. realizado o localizador, pedimos ao paciente que retire os abaixadores de língua, enquanto programamos o estudo. Deveremos planejar um único corte no meio do cônjulo articular, em cada uma das articulações, como mostra a imagem em sua tela. Assim que programada a série dinâmica, pedimos ao paciente que coloque novamente os abaixadores de língua, para realizar as primeiras imagens do estudo. Retiramos neste momento, dois abaixadores de língua, e fazemos novas imagens. Retiramos mais dois, e mais dois, dessa forma até que se acabem os abaixadores de língua. E faremos ainda no final, uma imagem sem nenhum abaixador de língua. Assim, a boca irá se fechando, e poderemos animar a sequência de imagens como numa stop motion, revelando dessa forma a dinâmica da articulação, e trazendo tanto para os médicos radiologistas, como para o médico solicitante, importantes informações sobre a articulação do paciente. Com isso concluímos mais um importante estudo. Espero sinceramente que tenham gostado e aprendido, assim como espero que vocês executem este estudo o quanto antes. Meu nome é Marcelo Alves, sou tecnólogo em radiologia médica, e estive aqui mais uma vez pela Neurovídeo. Tchau. 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 Tchau.